Dando sequência aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar, neste capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Então Kardec começa aqui esse item sobre mundos inferiores e superiores, primeiramente mostrando aquilo que é fundamental, que o conceito de inferior e superior é um conceito relativo, é preciso ter uma escala de referência, a partir do qual você compara o que é inferior, o que é superior, nessa escala de referência. Por isso ele toma a Terra, inicialmente, por termo de comparação. Ele vai aqui pensar na Terra, no estado primitivo do planeta, olhando na história da humanidade, esse estado primitivo, naquele homem primitivo, que ainda não tinha ciência, que ainda não tinha indústria, que era voltado apenas à conquista da própria sobrevivência ao alimento. e que Kardec fala onde a única lei era a força bruta. O homem estava ali como um animal qualquer para sobreviver. Não havia ainda nenhum tipo de sentimento delicado, nenhuma forma ainda de senso de justiça, ou de desenvolvimento maior do próprio senso moral. Aprendiz-FM Aprendiz-FM Obrigado.